É não entrar na agenda do Bolsonaro, ficar só falando das coisas que o Bolsonaro quiser colocar e ficar falando de passado, Lava Jato, Celso Daniel, mas também não deixar sem resposta. A avaliação foi de que no debate da Globo isso funcionou. E tem o que ele não fez no primeiro debate da Bandwal. Falar da rachadinha, falar do sigilo de 100 anos, falar do MEC, que ele acabou falando no debate da Globo. É tentar manter essa linha, não deixar nada em aberto, nada sem resposta, mas botar a agenda dele, não ficar nessa de vamos discutir só passado, vamos discutir costumes, falar do governo, das realizações. E você também apurou para explorar a história do STF, né, Bombig? Porque esse é um assunto que bombou nos últimos dias. Bolsonaro chegou a falar numa entrevista que queria aumentar o número de ministros do STF para 16. Depois ele voltou um pouco atrás e falou ah, não estou nem estudando isso, vou deixar para depois as eleições. Lula já falou isso ontem durante um evento, falando que isso é um... Não falou que é um absurdo, mas falou olha a intenção do outro, de aumentar, de querer colocar amiguinhos dele lá, eu nunca fiz isso. Ele deve explorar isso no debate, ou Bombig, STF? Pois é, no debate eu não sei. Ainda vão se preparar. Na campanha, sem dúvida, porque isso virou todo mundo... Virou Venezuela para os dois lados agora, né? E ela ameaça do WhatsApp ali, do Bolsonaro, né, de ah, se o PT ganhar vai virar uma Venezuela. De alguma maneira, essa é uma prática que foi adotada no regime chavista, né? O que o Bolsonaro está sugerindo. Então, e o Lula vai dizer, olha, no meu tempo eu respeitei, indiquei quem tinha que indicar, inclusive julgaram contra os governos do PT, né? E aí ele quer ampliar. Eu acho que isso pode dar um desgaste, sim, para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ainda está tentando caminhar para o centro, né? Eu até estava ontem dizendo que... Que o Zema, de alguma maneira, dá uma normatizada no Bolsonaro, o Rodrigo Garcia, né? Pode ter gente que olhar e falar, ah, mas o Zema não é um golpista, o Garcia não é um golpista. Aí vem o Ricardo Barros, vem o Mourão, vem o próprio Bolsonaro e mostra que não adianta, né? Se aproxima desses caras, se aproxima de quem quer que seja, mas numa hora aparece a essência do espessamento do Bolsonaro para um segundo mandato, né? Para um segundo mandato. Então, eu acho que nesse ponto foi ruim para a campanha e o PT vai explorar isso. Já está explorando, inclusive.